Oi meninete do Tupão, hoje a Blancaira veio dar umas dicas de moda, mentira, só vim mostrar mesmo isso aqui nos últimos meses 4 lookinhos e aí pra vocês se inspirarem e tal, vamos lá O primeiro lookinho é esse aqui que eu usei hoje, essa blusa aqui é da Atacadão das Camisetas Essa aqui é da Farm e essa sandália aqui, um tiro do pé, é da Melissa E essa bolsinha vermelha que eu já mostrei em outro vídeo pra vocês é da Fever, ela é maravilhosa Eu estou curtindo muito looks coloridos, então quanto mais colorido melhor Por isso que não tem muita conexão, mas o que não tem, fica legal cada hora Tipo a bolsa vermelha não tem nada a ver com o look inteiro, mas ornou, entendeu? Ficou legal E eu descobri um novo cinto, né, que todo mundo tá usando, cadastro como cinto e ficou muito legal Segundo lookinho, essa blusa branca aqui que é da Hering Essa sainha é da loja JC Store Essa aqui, esse cintinho também é de lá Tênis da Vans E essa aqui é uma segunda linha da Louise Vuitton Eu já mostrei pra vocês também em outros vídeos, no vídeo das bolsas Terceiro lookinho? Terceiro lookinho? Errei Terceiro lookinho Esse aqui Essa blusinha eu comprei numa lojinha no centro Não tem marca Essa aqui é da JC Store Essa saia é linda que eu já mostrei pra vocês várias vezes Eu tô apaixonada ultimamente por coisa de jeans A sandalinha que eu já tinha mostrado no primeiro look pra vocês Da Melissa E a bolsinha da Arezzo, azul Essa é o meu lookinho Quarto lookinho, mas não menos importante Eu estou apaixonada por roupas largonas, soltonas Eu tenho essa calça aqui desde 1900, bolinha Ela já tá toda rasgada, porque eu meti o pé aqui No rasgo ou mais, enfim Ela é da Forever Faz muito tempo que eu comprei ela Essa aqui é da Carmel Uma loja daqui de Londrina Maravilhosa Eu fiz uma sessão de fotos com essa blusa E ela é soltona também Com o meu tênizinho da Vans Bem... como é que fala? Skatista E aí sem bolsa mesmo Essa só carrego o celular na mão Porque normalmente eu uso, sei lá Pra correr ali no shopping Comprar alguma coisa E na casa de alguém Então, tipo, eu nunca levo bolsa E é isso, essa é o meu lookinho Esse é o vídeo mais curtinho hoje Que falaram que gostavam de vídeo mais curtinho Mostrando o look, se arrumando, comer e tal Fiz esse videozinho Espero que vocês tenham gostado muito Dá like, comenta aqui embaixo Se inscreve no canal Tamo junto é nóis Comenta aqui embaixo que tipo de vídeo que vocês gostam Esse aqui eu fiz pra uma menina Que perguntou mesmo Tipo, ah, suas roupas Faz um vídeo sobre suas roupas Seus linkinhos e tal E é isso Manda aqui embaixo Que eu estou vendo tudo E vou programar os vídeos É nóis Beijo Pelo cabelo, tá? Vocês sabem que eu estou na transição E ele está assim, maravilhoso Bem pro atento Mas eu estou pegando forma Enfim, esse é o meu vídeo de cabelo Tchau